A vantagem do empalador Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo na nossa série do jogo State of Decay 2, Gun Out Edition O Lobo Solitário E vamos lá né pessoal, aproveitar aí que nosso personagem está com... A resistência completa né, então já vamos usar aqui a terapia de infecção para tirar a peste dele Deixa eu ver se ele precisa se recuperar aqui Então molotov, café, isso aí, é o que tem para hoje Vamos destruir aqui essa infestação e depois a gente vê o que faz, tá? Torcer para sobreviver mais um dia, tá? Revira-voltas, vamos ver? Nossa, Bunger Nomics de novo ativo Na verdade ainda não dissipou né Então só para vocês verem Essa é uma reviravolta global, tá? Então não existe aquele raio azul diminuindo aqui em relação a reviravolta Então faz assim, já que... Nossa, é... Se eu for de carro eu estou ferrado pessoal Estou ferrado, então eu vou andar a pé mesmo Até ali a infestação Tá? Porque essa reviravolta, para quem não acompanhou o episódio de ontem Da última gameplay nossa Ela drena muito o combustível do carro O carro, ele fica extremamente lento Ele não consegue dar arrancadas Tá? Então ele sempre que vai dar uma arrancada Ele começa bem devagar Eu estou tentando limpar o caminho aqui para mim Mas... Pronto Acho que já limpei aqui um pouco Para chegar lá na... Na infestação E pessoal, eu estou testando aqui também Uma nova resolução do jogo, tá? Eu não vou saber explicar para vocês agora exatamente que resolução é essa Mas é... Como se fosse um 4K Diferente aí é... Mil... Não É 2.200 e alguma coisa aí 2.000 e alguma coisa Olha o Molotov ali, ó Opa! Outro gritador Eu aqui tentando fazer o máximo de silêncio Já estou chegando ali na... Na infestação já Já vi o... O inchado já Deixa eu ver se consigo ver o gritador daqui Olha só a lanterna A lanterna ilumina lá longe, pessoal Essa lanterna ficou muito apelona Mas eu gostei disso Eu sofria muito com a escuridão do jogo Agora com essa lanterna, ó Ilumina lá do outro lado É uma super lanterna Parece até aquelas propagandas de... De lanterna chinesa lá Que ilumina o céu Ali, ó É isso que eu estava procurando, ó Pronto Infestação resolvida Torcer para ninguém me ver Ih, já comecei a ficar cansado Poderia até tentar voltar com esse carro aqui, ó Mas eu acho que a mala dele não tem o que eu preciso Ó, ele está destruído Eu teria que consertar o carro para ir Tudo bem, sem problema, pessoal Voltar... A pé mesmo aqui Assim que puder eu levanto E vou... Tem alguma coisa de loot aqui? Não, né Ó, aqui por exemplo Ali... Talvez tenha algum loot ali Não sei Vamos ver Opa, opa, opa Infestação grande ali Com um gritador aqui, ó Dois gritadores, na verdade Normalmente onde tem dois gritadores Costumam ter três Caramba, cara Ah, não Me dei mal aqui Ah, o Marcelo Dani, pessoal Me deu uma dica Para ao invés de pular muro Pular cerca Essas coisas Usar as portas Das instalações Porque não gasta Aquela Energia ali Olha que beleza Eu nem vi que tinha isso aqui Para lutear, hein Aproveitar e lutear, né Já que estou aqui Agradeço a dica aí, meu amigo Eu... Eu me sinto mais seguro Ao invés de usar a porta Eu me sinto mais seguro Pulando o muro Sei lá É o hábito que eu tenho aí De ficar pulando o muro aí Não na vida real, tá Pessoal, no jogo Tá louco Ficar pulando o muro aí Na vida real É... Eu não sei se... Eu acho que invasão de propriedade É crime Não sei Realmente não sei Se alguém For conhecedor do direito Aí puder me esclarecer Eu acho que isso é o tipo de coisa Que deveria ter Nas escolas, né Não o código penal Assim como um todo Mas as principais Infrações, né Porque muita gente Às vezes fala Ah, não... Não roube Não mate Não sei o que Tá, eu sei que A educação muitas das vezes Aí vem de casa Mas na escola Seria interessante Abordar um pouco de código penal Não no ensino Fundamental Talvez ali Final do ensino médio, né Acho que seria interessante A gente Sai da escola Deveria ali Tá preparado Pra vida, né Sendo conhecedor aí Das... Das leis aí Do nosso país, né Ou do básico ali Pra ser uma boa pessoa E nem sempre A gente consegue, né A gente Às vezes vê tanta coisa errada Assim na escola Mas tudo bem Vamos deixar de falar de escola E vamos nos concentrar Aqui na zumbizada Eu tô só procurando O gritador Assim que eu ver Opa, tem um ali, ó Só que não é esse Dessa infestação Eu tenho que derrubar O da infestação primeiro Ó, tá ali, ó Da infestação, ó Acertei Pra depois Tentar eliminar Aquele outro lá Antes que ele grite Nossa, me dei mal aqui Zumbizada toda atrás de mim O gritador vindo Em minha direção Deixa eu só pegar Aquela munição ali, pessoal Aquela munição ali é importante Não posso faltar munição aqui Pra mim, não Ainda mais que eu tô usando Muita munição nessa série Eita, eita, eita Não tá legal, não Calma aí Eu me distraí na conversa Da escola Usei o café Eita, o que esse zumbi Tá fazendo aqui sem As pernas aí Tentando rastejar Pra um lado e pro outro Tudo isso aí é culpa Dessa reviravolta aí do carro Se não fosse essa reviravolta do carro A gente já tava andando Com o carro aí Pra um lado e pro outro aí É a nossa gameplay Bora, acaba com essa zumbizada logo aí Ó, já apareceu outro gritador já Quanto mais a gente demora Pra acabar com o zumbi Mais zumbis Aparecem Cadê o gritador que ele falou É, eu não sei Mas vamos É, esse enclave aqui Eu vou ter que usar o carro mesmo Não tem o que fazer não Então, tá muito, muito longe Vou ter que ir de carro E vamos lá Ó, sobrevente em apuros também Calma pessoal, calma Eu vou ajudar todo mundo Vou até levar esse combustível Que eu achei Recuperar a vida aqui, né Energético também Energético Aqui Café eu só preciso de um Eu não preciso ter três cafés aqui E recuperar a munição também, ó Pronto Recuperando a munição Agora sim Bom, vamos ver O sobrevivente em apuros está onde? Está aqui perto Vamos falar primeiro com o sobrevivente E depois a gente vai lá e Ah, gerador portátil, né Se eu tiver gerador portátil Eu tenho que levar Não tenho gerador portátil Já que eu não tenho gerador portátil Quando eu chegar lá no enclave Ele vai me indicar Um local que tenha um gerador portátil, tá Então não precisa se preocupar com gerador portátil, não Vamos lá com o meu Palador Ele que me salvou aí na última gameplay Ele consome muito combustível É um carro baixo Mas Ele é muito bom contra selvagens Olha só a gameplay aí A gameplay não É a reviravolta mais chata aí Que eu estou achando até agora Eu não posso tirar o botão aqui Ou melhor, eu não posso tirar o dedo Aqui do acelerador do carro, hein Se eu tirar o dedo do acelerador do carro O carro ele dá uma desacelerada E se eu apertar de novo o botão do acelerador Ele demora bastante para acelerar de novo Olha só, viu Eu tirei o dedo por um minutinho aqui e já Já era, já Vamos lá, fale com o Fernandes Ah, é fácil até É, essa missão aqui do Garra Vermelha Eu tenho certeza Ele vai mandar e eu destruir algum núcleo Olha só Mantenha a Fernandes viva Isso é péssimo Ah não, é lutear Bom Aquele local ali É É um local muito bom assim De De arma De munição Torcer para dar tudo certo Aquele zumbi Da independência lá dos Estados Unidos Que guarda a secessão As casacas vermelhas estão Estão chegando Não tem uma história dessa Bom Fale com o Fernandes Tá ok, pode ir Pode começar Eu torço para não aparecer Colossal Tá Se aparecer Colossal Eu não posso te ajudar muito não Tem que proteger durante dois minutos Se aparecer Selvagem Eu corro ali para o Para o Empalador Né Ih Já peguei tudo que tinha que pegar aqui É Lá é ele Né Aqui ó O que eu falei dos casacas vermelhas estão chegando Digamos que Esse zumbi aí Ele estava interpretando Alguma peça de teatro Né Representando aí um Um soldado aí da Da guerra aí da Da independência dos Estados Unidos A gente fala aí guerra da independência dos Estados Unidos né Aí eu pergunto para vocês O Brasil Ele teve uma guerra De independência Ou foram vários movimentos Que No final ali Acabou Declarando a independência do Brasil Boa pergunta né pessoal Eu sei que após A independência Tivemos aí Vários Vários movimentos aí Tipo Balaiada Sabinada Cabanagem Mas é natural isso aí Guerra dos farrapos Faz tempo que eu não estudo Essa Essa parte aí da história Bom Vale com o Fernandes Fernandes Não é Fernandes Não é Fernandes Tem um acento ali ó Bom vamos negociar primeiro com ele aqui O que que eu posso pegar aqui Munição Não precisa Aqui ó Vou pegar aqui o medicamento Esse machado aí vale a pena pegar Ah Eu tenho que concluir a missão né Ó O prazer foi meu Ih Dois Dois explosivos C4 hein Explosivos C4 é bom hein Vale a pena Deixa eu guardar essa munição aqui E pegar o explosivo C4 Vale a pena E vamos lá Conversar com o enclave aqui do Sobre o gerador deles Mas antes de ir pra lá Vamos guardar alguns itens ali no No posto avançado né Ah pessoal tem muita gente reclamando aí Que as legendas estão misturadas Português e inglês Eu sou um dos que estão reclamando aí também Infelizmente depois da atualização 37 Tá com esse bug aí de legenda misturada Não Não tem previsão de consertarem isso tá Torcer pra consertarem logo Mas infelizmente não tem previsão Eu vejo esses zumbis especiais aí Eu já acabo logo com eles Pra Não Dar tempo aí deles gritarem Coisa do tipo Aproveitar que eu tô com bastante munição Eita Eita Olha quem apareceu Olha quem apareceu Usei a porta pra atordoar ele É Eu até tinha tirado a minha Arma pesada Que ia dar uma voadora nele Mas como ele me atacou primeiro Eu aproveitei pra usar a porta aí Pra finalizar ele Bom Vamos lá Falar com o enclave Já vou pegar outro combustível aqui Que eu já vi que Pra vocês verem Eu andei só da base até aqui Olha o tanto de combustível que já gastou Viu O tanto de combustível que gastou Eu achei que a minha sombra era um zumbi Eu tenho que ter cuidado aqui com essa reviravolta pessoal Porque tá gastando muito combustível Olha só O carro Não anda Impressionante isso né O carro não anda E olha E olha O combustível sendo drenado lá Constantemente É vai ter muita gente Mas muita gente reclamando essa reviravolta aí Quando aparecer pra Pra eles Quase que atropelei o inchado aqui Vamos tentar cortar caminho Torcer pra dar certo aqui Olha só Eu cheguei na minha base Praticamente E... Olha o tanto de combustível que gastou Nossa Eu odeio cortar caminho por aqui pessoal Já já Eu vou ter que usar mais combustível Tá terrível isso aqui Terrível Tô odiando essa reviravolta Nossa Tá bem escuro aqui Eita água Nessa atualização 37 aí Cortar caminho agora É sempre uma surpresa hein Se encontrar com água Dependendo do carro que vocês tiverem Eu mostrei pra vocês no vídeo lá O... Carro bom pra andar na água agora É só o Trumbo 4x4 Aquelas SUV de vez em quando Uma infestação nível 2 Ah pessoal Não tô gostando disso aqui não hein Olha só O carro não tá acelerando O carro tá toda hora engasgando aqui Cortar caminho ficou ruim agora Que nem o meu amigo falando lá Ah a menor distância entre dois pontos É uma linha reta Não realmente A menor distância entre dois pontos É uma linha reta Mas isso não quer dizer Que é o caminho mais rápido também né A gente sabe que Que as vezes no meio do caminho tem uma pedra Ou tem um colossal né Eu só parei aqui na gente recompensa Ah colossal Foi só falar em colossal Que ele já gritou já Ah selvagem Eu não falei selvagem não Eu falei colossal Vou até ficar com Com isso aqui na mão A gasolina A pessoa A gasolina Olha ali o colossal ali na frente Acaba logo O reviravolta Tá difícil aqui Tá difícil fazer essas missões Muito longe aí Essa reviravolta ativa aqui Olha só Eu abasteci agora o carro E olha como é que já tá de gasosa Né Essa Tá sendo a pior reviravolta Aqui pra mim Na zona letal Por enquanto Me arrisco até dizer Que tá pior Do que a do núcleo duro Porque o núcleo duro A gente vai lá Derruba o núcleo duro E pronto Volta tudo ao normal Essa daqui não Essa daqui a gente tem que esperar Acabar Não existe nada Que a gente pode fazer Possa fazer né Pra Voltar ao normal Ó Acabando a gasolina Ó Acabando o combustível Aqui Né Tô ferrado Acho que eu vou A pé Será que é aqui que tem o gerador Que ele pediu É Procure um gerador Aqui nesse local Nossa É por isso que tava longe Então É porque na verdade Eu tenho que procurar Um gerador aqui Tem uma torre Tem uma torre ali em cima Que já já Eu vou usar Pra Dar uma Basculhada Aqui na área Mas engraçado Cadê O Container aqui Pra eu procurar Ah Será que é ali ó Tá do lado de fora Aí é zoeira né Tá do lado de fora Aqui do local Que ele manda ir Só pode ser aqui Tá aí ó Achei o gerador Vou lá dar o O gerador lá pro enclave Que também tá longe Pra caramba E a minha gasolina Vai embora Já já Não tem nem Nada de gasolina aqui Né Que eu possa procurar Vou ter que eliminar Esses zumbis Ah Graças Graças Obrigado Obrigado aí Por ter terminado A reviravolta Finalmente Finalmente Terminamos Uma reviravolta aí Que Que tava me atrapalhando Muito Já ia ficar sem combustível Agora eu já posso Pegar o carro E Me mandar daqui Deixa eu só Vasculhar aqui O A área Vamos lá Vasculhar Ó Aquilo ali pessoal É uma torre de aeroporto Tá Tá vendo ali Pintado ali De vermelha e branca Ó Uma pista de De pouso aí De aeronave Né De avião Um caminhão de bombeiro Ali na pista Normalmente Todo aeroporto Tem que ter Caminhão de bombeiro Aí pra Apagar incêndio Aí se tiver No início No início Eu até achei que Esse Aeroporto aqui Fosse ser o marco Do mapa Ó Um caminhão militar Também ó Fosse ser o marco Aqui desse mapa Mas não Eles optaram Por colocar o O hospital né É Só tem esse caminhão militar Aí Esse caminhão militar Só precisa de combustível Mas eu não vou Abandonar meu Empalador aqui né Logo meu Empalador aí Que eu trouxe lá Do Trumbo Valley De acordo com a nossa História A história aí Do Mike Um mecânico aí Sobrevivente Que perdeu Toda a família Em seguida Aí Foi acolhido Por uma comunidade Garra vermelha E que também Perdeu Toda a comunidade Agora sim Pessoal Do jeito que eu gosto Entrar no carro E meter o pé Agora sim Pessoal Agora Vamos que vamos Ó A gasolina Voltou ao normal Agora 1400 metros Até chegar O enclave Lá Aqui Dos Acho que é dos Mecânicos Não Dos médicos Não lembro agora Que enclave é esse Serra-ossos Serra-ossos é médico É claro que é médico Serra-osso Bom Pode ser veterinário Também né Eita Me dei mal Aqui Vim pro lugar Errado Ainda bem Que a reviravolta Acabou Se não Estaria No sufoco Aqui agora Ah não Estaria no sufoco Aqui Aqui tem um posto De gasolina Mais pra frente É quando eu Acabar com esse Núcleo Pestilento Dessa área Eu tento pegar Esse posto De gasolina Um colossal Aí ó Querendo dar O ar da graça Dele Aqui deve ter Um núcleo Aqui Aí eu sabia Que ia ter um núcleo Aqui Só marquei No mapa Só Claves Tem novos Itens Aí pra Trocar Aqui nessa Coisa vermelha Que talvez Tenha Combustível Também Tá pessoal Vamos dar uma olhada Rapidinho Porque eu Ó Tô sem combustível No Ah não Eu mandei agarrar Eita Eita Calma aí Café Obrigado pelo café Só levei um tapa ali Porque eu tava sem energia Do café Que tava totalmente Zerado de energia Aqui nesse Barracão vermelho Aqui Ó Qualquer coisa Também tem um posto De combustível Aqui ó Ah É sério isso Cara Eu vi Vamos embora daqui Eu vi É um colossal Selvagem E a turma Toda ali É isso que dá Ó Aqui tem outro posto de combustível Eu acho que é um núcleo Não Uma infestação Eu acho que dá pra Tentar pegar combustível Aqui Ah não Na hora que eu descer Do carro Não Sobe Sobe Ó Pegar a dica de vocês Aqui Vem aqui Pra parte de trás Do carro Pronto Infestação resolvida Eu acho que Eu já peguei Tudo que é Combustível Aqui Ó Os zumbis Também Eles morrem Eita Tô sem energia Tô sem energia Pra arremessar o zumbi É sério Ó Quando encosta no carro Ele também morre Ó Tudo bem que eu tenho Ó Dessa vez não morreu Foi só eu falar Aí pra me desmentir O jogo faz isso É Aqui é um bom local Pra pegar Composto avançado Bom Qualquer coisa É Eu acho que Eu vou pegar Esse aqui Composto avançado Se puder Só pra pegar O combustível Pronto Pronto Agora sim Vala de Magnum 44 Não Eu não consigo Pegar Posto avançado Ó Tá no território Da praga Aqui Infelizmente Mas será que eu consigo Pelo menos Achar um combustível Aqui Eu acho que não Também Vamos tentar Eu só quero Um galão De combustível Só Aqui não tem Aqui não tem Dá pra pegar Dá pra pegar Dá pra pegar né O saco de material Ó Talvez 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 peça Ó Parte de circuito Eu queria combustível Arrumei circuito Não era exatamente O que eu queria não Mas é útil Também Eu não vou tirar o núcleo Ainda Dali não Pra eu saber Que tem material Ali Cadê o enclave É Torcer pra esse enclave Ter combustível Ou que tenha Algum combustível Perto dele Aqui Talvez Não Aqui não tem combustível Não Tem uma infestação Nível 1 Ó Aqui talvez Tenha Tá pessoal Essa tenda Aqui Tenda Do taberneiro É pior que não Se tivesse Estaria aqui ó Infelizmente Não tem Só tem um local De loot Que é aqui ó Não vai ter combustível Tem material Também Né Material Não queria não Eita Tem um colossal Ali pessoal Eu vi É que nem Aquele Desenho lá Do Piu Piu e Frajola Né Eu acho que eu vi Um gatinho Por causa que é Eu tenho certeza Que eu vi um grandalhão Né Eu acho não Eita caramba Pula isso Isso Viu Que beleza O selvagem pulando No No empalador Adoro esse carro Pessoal Não podia ter feito Escolha melhor Para essa série Vai entregar O gerador portátil Para eles 200 de influência Que a gente ganhou E não tem O que eu quero Tá difícil Tá difícil Peguei o energético Aqui As 200 de influência Que eu ganhei Acabei gastando Comprando isso aí Eu queria um núcleo Com Aqui ó Que talvez tenha combustível Vamos lá Dar uma olhada Eu preciso De combustível Pessoal Aqui na mala Talvez tenha Não sei Não Não tenho combustível Aqui na mala Vou até vender Esse outro saco Aqui de material Aqui pra eles Ah mas Tá vendendo Muito barato Só 60 Tudo bem pessoal O que mais Que eu posso Vender pra eles Ah Deixa quieto Aqui Nesses escritórios Aqui Não vai ter combustível Bom Vamos lá Pra que local Que eu marquei Mesmo Aqui pra cima Ó Tem um posto Aqui ó Que com certeza Tem Só que essa área Tá muito contaminada Ó Aqui também Ó Acho que eu vou aqui Primeiro E depois vou aqui Tá Se um não tiver O outro deve ter Ó Que beleza Ó O carro saindo rápido Tudo que eu queria Era isso Era que o carro Saísse rápido O núcleo se agitando Porque o Gritador gritou Me afastar um pouco Aí da rodovia Vou tentar achar Agora o Combustível Aqui Não tem Combustível Aqui também Não vai ter não Talvez tenha Material aqui Ó Boné de caminhoneiro Ó Bacana Ganhei um Boné de caminhoneiro Ah Aqui pessoal Aqui deve ter Vou até Usar É Eu vou guardar No carro Mesmo Aqui Vou guardar Essas partes Elétricas Pra abrir Espaço Aqui Pra pegar O combustível Pronto Já vou usar O combustível No carro Já E Essa missão Já indo atingindo O núcleo É boa Eu tava precisando Destruir o núcleo Eu mesmo Pegar aqui De volta Guardar isso E vou pegar O saco De combustível Aqui Na pior das hipóteses Eu abro o saco Aqui ó Existe a opção De abrir o saco Abrir a força E se eu abrir Ele vai ter Molotov E gasolina Tá Bom Vamos lá Falar com esse Enclave Aí Ver qual que é A ideia dele E aí Se tudo é errado Eu já vendo Alguma coisa Pra ele Também Poderia pegar Gasolina Aqui também Mas vamos vender As coisas Logo Ó Tem uma infestação Nível 3 Aqui Isso não é legal Nível 3 Normalmente Tem colossal Ah Já tô do lado Da minha base Aqui né Deixa eu ir Pra minha base Então Que aí na minha base Eu guardo Essas coisas Tudo aqui Sem problema Nenhum Já vou me preparar Pra destruir núcleo E vou lá Fazer essa missão Que eles falaram Pra mim Essa missão deles Tem que acertar O núcleo Certo Tá Não é qualquer núcleo Munição Ó Essa arma Que eu tô usando Ela é 5-5-6 Então vamos produzir Produzir 5-5-6 Pronto Já não vou desperdiçar munição E esse saco aqui De recurso A gente coloca aqui Noutro carro Torcer pra ter Ah Tem Tem combustível Então tá Tá tranquilo Vou só Pegar Recuperar A vida Recuperar Da peste Aqui na Enfermaria E vou lá Atacar o núcleo Lá Devia ter Uma opção De recuperar A vida Também Né Algum remédio Milagroso Bom Analgésico Ah É bom levar Bomba de cano Nunca se sabe Se vai ter Colossal ou não Né Eu acho que Eu vou até Levar essa Willipit Pessoal Eu não posso Dar mole Com Com essa missão Aqui não Atividade Sobrevente Aqui Tá A gente faz uma E depois faz a outra Ó Personagem Já ficou cansado Eu tô sem café Então vamos Pegar o café Aqui Já ia sair Sem café Já Nossa Tá terrível Toda hora Ficando cansado Esse Personagem Toda hora Também Desde que a gente Começou a jogar Ele não dormiu Nenhuma vez Ele não deitou Na cama Tá de olho aberto Infinitamente Aqui Só a base De café Eu conheço Um amigo assim Que vive A base De café Confesso que Hoje em dia Eu tomo mais Ali De manhã Cedo Só pra dar Aquela despertada Só Não fico Tomando café Direto Não Vamos ver O que esse Sobrevivente Quer Fale com Puppy Ó Ele tá com dor De barriga Ou ele vai pedir cura Ou ele vai pedir analgésico Ah Ele quer combustível Procurar por um saco de combustível Ó Aqui nesse local Que ele marcou Ou pode ser qualquer local Também Tá Não precisa ser exatamente O local que ele marcou Não Mas já que ele marcou É certo desse local ter Então pra gente não ficar procurando Em tudo que é lugar E não achar A gente já vai no local Que é certo Aqui ó Bora zumbizada Adoro finalizar Essa zumbizada Assim por trás Ó É Tá difícil de pegar o café O café não O O combustível Aqui pra eles Zumbizada Apareceu aqui E o cara Pelo visto Não é bom De briga Zumbizada Tá batendo Nele Bom Vamos lá Pegar o combustível Aqui É um saco de combustível Que ele quer Ó Toma aí Cara Ele me deu um saco De comida Congelado Ele quer se juntar Com a comunidade Então Pupi É o seguinte Cara Eu sei que você é um cara Bacana e tal Mas Lamento Eu sou um lobo solitário É Isso é um não mesmo Não bem grande Ali ó Agora Essa outra missão aqui De atingindo o núcleo Eu acho que não vai valer a pena Fazer não Porque Meu personagem Tá cansado E o café já O efeito do café Ainda Ele já passou né Praticamente Não sei se vai valer a pena Fazer essa missão Não Vamos ver Ó Uma horda Ó Outra horda aqui É a horda fantasma Tá É aquela horda que só aparece No minimapa E E Não aparece na tela Ah Ah pessoal Não esqueçam de Deixar nos comentários aí Se esse dispositivo do jogo Se essa resolução do jogo Ficou boa aí pra vocês Tá Ó Destruí o núcleo pestilento No local certo lá Deixa eu só conversar com eles Só pra ver se eles estão vendendo Alguma outra coisa aí Ó Combustível Ó Eu quero combustível Eu vou pegar o combustível Vou vender a comida pra eles E vou pegar combustível E Kit Ó Vendi a comida Vou pegar aqui ó Combustível E kit de ferramenta É importante aí Combustível E Kit de ferramenta Aqui ó Sabe de uma coisa Eu vou consertar já esse carro aqui Eu sei que vocês devem ter pensado nisso Pô A Garby tá andando com o carro Sem fumaça Sem porta Aí ó Eu sou assim mesmo pessoal Olha o tanto de zumbi Que eu já atropelei ó As marcas aqui do lado ó É esse núcleo que eles querem Do lado de uma infestação Então é bom eu destruir a infestação primeiro E depois ir pro núcleo Então vamos lá pra infestação E pro núcleo em seguida Eita ele vai de seguidor Ah ele vai morrer pessoal Ainda bem que eu trouxe a Willy Pit O Willy Pit Eu vou acabar tendo que usar Vou acabar tendo que usar o Willy Pit aí Contra Esse núcleo Senão esse carinha vai morrer Eu não quero que ele morra Podia usar o gás inchado? Podia também Ah Atrás da porta é zoeira hein meu amigo Bom a casa é essa daqui Eu não sei onde é que tá o núcleo Mas vamos lá Eu acho que tá aqui o núcleo Aqui ó Willy Pit Três Willy Pit Destrói núcleo Tá pessoal E a grande vantagem da Willy Pit É essa fumaça Que ela fica No núcleo E aí o pessoal não consegue enxergar a gente Nessa fumaça Café, café, café Isso Vamos lá Mais duas camadas aqui Pessoal Bom vai Explode aí o Willy Pit Ué Não entendi Não acabou com o núcleo? Era pra ter acabado Ah agora sim Acabou Eita caramba Pronto Salvei ele Bom é pra isso que serve os amigos Ó Acende fluência Ó que beleza Missão concluída E ainda sobrou uma Willy Pit pra mim Que bom né Eu posso até pegar essa casa aqui Temporariamente Só pra fazer um loot nela né Ou então eu posso pegar aqui ó Que aqui pelo menos fornece comida Ou aqui que fornece comida também Tem uma infestação perto da minha base É vamos pra base pessoal Vamos pra base Depois eu penso aí O que fazer Depois eu penso Ó o carinha ali ó Não, não vou atropelar ele Jogar numa horda de inchado Que nem eu fiz Da outra vez não Ó um colossal É cara Esse teu caminho vai Vai ser difícil Você passando aí por essa horda Por esse colossal Por esse selvagem Eu queria que o gritador aparecesse aqui Só pra eu dar um pipoco nele E acabar com essa infestação Ó, tô sem molotov É, eu não gosto de ficar em cima de carro Pessoal Porque quando a gente fica em cima de carro Começa a aglomerar zumbi em cima da gente É muito ruim É muito ruim ficar em cima de carro É muito ruim ficar em cima de carro pessoal É, eu lidei mal aqui Pronto, agora sim Opa, opa, opa Eu vi um kit ali Um kit médico Kit médico é importantíssimo, tá? Então vale muito a pena pegar o kit médico Só não sei se vale a pena jogar um willy pit Gastar uma willy pit pra pegar o kit médico Eu acho que não vale a pena Bom, vou voltar pra minha base E aí eu decido aí o que fazer depois Vou ser pra nenhum zumbi Grudar aqui no Bom Deu certo Grudou, mas desgrudou Pelo menos não levou minha porta embora Ué Tem uma pedrinha ali que não dá pra passar Né, pessoal Correria danada aqui Guardar material Guardar as outras coisas aqui que eu não vou usar E me preparar pra próxima jornada Próxima aventura, né? Pegar munição Pegar o que tiver que pegar Aqui de De recurso Guardar essa arma aqui também Ó, molotov Eu não tenho molotov Vou passar a série inteira falando isso Que é importantíssimo Eu vou usar molotov Mas eu não tenho então Não tenho o que fazer Uma das maiores dificuldades Dificuldades que eu tô tendo É justamente essa De não ter molotov E no lugar do molotov Eu tô levando café Né, isso aí, pessoal Então é isso aí Então se vocês gostaram Aí da gameplay de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E até a próxima Fui! Tchau! Tchau! Tchau!